Olá, assumiu o Ministério da Educação José Henrique Paim Fernandes, ex-secretário executivo do Ministério, José Henrique ocupa o lugar de Aloysio Mercadante, que saiu da educação para assumir a Casa Civil da Presidência da República. Reveja a cerimônia de transmissão de cargo realizada no Ministério da Educação. Para realizar a transmissão do cargo de Ministro de Estado da Educação, convidamos o senhor Aloysio Mercadante. Em geral, quem sai faz o discurso sem escrever, mas eu vou deixar o meu escrito, viu, pai? Porque ao ser convidado pela Presidenta Dilma para assumir a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2011, e depois da Educação, em 2012, eu estava convicto de que a vida me proporcionava uma oportunidade de trabalhar em uma área que efetivamente tem a capacidade de transformar a sociedade. A história nos mostra, desde a Europa Antiga até a Ásia Atual, que não existem sociedades desenvolvidas que não sejam sustentadas pela educação universal e de qualidade. A história moderna nos mostra demais que não há economia industrial competitiva que não produza inovação tecnológica. Tanto na pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto na pasta da Educação, dediquei-me, na realidade, a uma só missão, construir as bases de uma sociedade do conhecimento no Brasil. Em minha opinião, esse é o principal desafio estratégico que o Brasil tem a vencer, se quiser consolidar seu desenvolvimento econômico e social. Consoante a essa visão, desde o início da minha gestão aqui no MEC, dediquei-me junto a toda a nossa equipe a superar os atrasos históricos e os imensos desafios ainda existentes na educação brasileira. Pois bem, posso dizer, ao fim desses dois anos, que fomos capazes de avançar em projetos e ações estruturantes para a consolidação de políticas transformadoras da educação brasileira. A primeira grande ação estruturante tange a educação infantil com as creches e a pré-escola. Com o Brasil carinhoso, que contou com o envolvimento direto da presidenta Dilma, já construímos cerca de 1.300 creches, das quase 8 mil que serão construídas nos próximos anos. Ademais, reajustamos a merenda escolar em 67% e antecipamos repasses do Fundeb para que os municípios recebam 50% a mais por cada criança oriunda do cadastro do Bolsa Família, que possa ser incorporada às creches. Isso vem estimulando a procura ativa das crianças das famílias mais pobres. Tais crianças que normalmente não têm estímulos neurológicos e pedagógicos adequados em seu lar serão agora estimuladas e acolhidas nas creches. Com isso, elas poderão chegar ao processo de letramento com seu potencial de aprendizado adequadamente desenvolvido. É justamente na idade pré-escolar que a criança desenvolve mais sua rede neural e suas habilidades não cognitivas. Assim, atrasos nessa idade dificilmente podem ser totalmente revertidos em períodos posteriores. Portanto, o combate às desigualdades tem de começar desde a mais tenra idade. Ressalto também o fato que aprovamos no Congresso Nacional a modificação na LDB de forma a tornar obrigatória, a partir de 2016, a inclusão das crianças já aos 4 anos da idade no sistema escolar. Essa ação estruturante da pré-escola prepara e fundamenta o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Tal pacto é um exemplo de parceria republicana entre os municípios e o governo federal. Essa outra ação estruturante já é realizada em mais de 5.400 municípios nos 27 estados da federação. As crianças alfabetizadas na idade certa nos permitem ter a certeza de que teremos jovens preparados para o pleno desempenho educacional, o exercício da cidadania e a construção de um país com mais oportunidade para todos. A alfabetização até os 8 anos de idade é um passo significativo na melhoria de qualidade do ensino e do aprendizado desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Para tanto, já distribuímos 330 mil bolsas de estudos para professores e orientadores que se dedicam a complementar as atividades regulares do ensino, assegurando que toda criança efetivamente possa ler e dominar as operações matemáticas básicas até no máximo os 8 anos de idade, pois esses são os conhecimentos que permitirão todo o processo de aprendizagem posterior. Ainda no campo de ensino fundamental, nos esforçamos para oferecer ao jovem a oportunidade de estar na escola em tempo integral, já que isso contribui decisivamente para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, ampliamos o programa Mais Educação, que é a escola em tempo integral, e chegamos a 50 mil escolas em atividades em tempo integral, superando a meta estabelecida de 45 mil escolas em 2013. Para 2014, a meta é chegar a 60 mil unidades de ensino. As ações do programa ocorrem por meio de atividades socioeducativas, incluindo acompanhamento pedagógico, reforço em português, matemática e ciências, além de cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, entre outras iniciativas. Da mesma forma que ocorre no ensino fundamental, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, realizado em parceria com o CONSED, consolida-se como medida estruturante capaz de promover uma transformação e melhoria nesta etapa do ensino, que é uma das mais desafiadoras, não só no Brasil, como em todo o mundo. Por meio da valorização da formação dos professores e da reestruturação do currículo, em parceria com os Estados, será possível transformar de forma positiva esta etapa do ensino. Já este ano, o Pacto irá oferecer formação continuada e bolsas de estudos a 495.600 professores do ensino médio, com apoio direto de 40 universidades federais, assegurando impactos positivos no desempenho dos jovens estudantes de todo o país. Distribuímos tablets para todos os professores, projetores digitais para todas as salas de aula, de modo a modernizar e inovar as atividades didáticas nesse nível de ensino. O uso das revolucionárias tecnologias de informação e comunicação nos ajuda a superar mais rápido e facilmente os desafios da educação brasileira, ao disponibilizar a professores e alunos poderosos instrumentos de aprendizado. Este ano, está programada a distribuição dos tablets para todos os professores dos anos finais do Fundamental. Já fizemos todo o ensino médio e agora vamos fazer os anos finais, os tablets, e essa bolsa que nós damos para todos os professores alfabetizadores, agora vamos dar para todos os professores do ensino médio, que tiveram ainda um reajuste insuficiente para o que deve ser a valorização dos professores, mas um reajuste de 78% do piso nesses cinco anos. O uso das novas tecnologias complementa o esforço na formação dos professores, que são os agentes centrais do processo pedagógico. Todo o nosso esforço foi começar pelos professores. Como já disse em outra oportunidade, os estudantes são do século XXI e nativos digitais. Os professores são do século XX, analógicos e migrantes digitais. E o Estado segue sendo cartorial. O sistema da Universidade Aberta, o AB, que tem como objetivo prioritário a formação inicial e continuada de professores de educação básica, registrou 246.502 matrículas em 2013, sendo 119.475 em cursos de licenciatura. O sistema já conta com 104 instituições de ensino superior público e com 668 polos de apoio presencial. Tinha um sonho de lançar a Universidade Federal Livre, aberta à internet, onde a gente colocasse toda a produção de conhecimentos, seminários, eventos, aulas, disponível para qualquer cidadão que queira ter acesso ao que a gente produz de melhor nas universidades e institutos federais. E também pretendia criar uma Universidade Federal de Educação à Distância que respeitasse a autonomia de cada universitária, de cada curso, essa sim certificadora, mas uma única porta de entrada para facilitar e estimular que as universidades federais assumam com mais ênfase a educação à distância. Mas são projetos que ficam agora para o novo ministro. Os resultados dessas amplas ações já surgem. Com efeito, podemos afirmar que, apesar dos desafios ainda existentes, o estudante brasileiro está aprendendo mais e que a qualidade das escolas melhora a cada ano. Esta conclusão pode ser tirada a partir do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2011. O Brasil atingiu as metas estabelecidas em todas as etapas do ensino básico, anos iniciais e anos finais, no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente nos anos iniciais. Avaliações internacionais reafirmam os avanços na educação brasileira. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes PISA, de 2012, divulgados em 2013, demonstram que o Brasil é o país, vou repetir, que mais avançou no resultado da matemática dentre todos os países analisados. Segundo a OCDE, cuja média em matemática caiu, é a média de nove anos, inclusive para as economias mais desenvolvidas, nossos alunos foram o que mais evoluíram nos últimos nove anos no aprendizado da matemática. Acredito que a Olimpíada da Matemática teve um grande papel nesse desempenho. O desempenho dos brasileiros passou de 356 para 391 pontos, no período de 2003 a 2012. E tudo isso foi conquistado, incluindo mais jovens nessa faixa de ensino. Fomos o segundo país que mais incluiu jovens em suas escolas. Cerca de 480 mil novos estudantes no período. Um exemplo de melhoria na qualidade e com inclusão social, que é a busca constante do governo da presidenta Dilma. Na educação profissional, implantamos o Pronatec, o maior programa da história do Brasil em ensino técnico e profissionalizante, com mais de 5 milhões e 500 mil matrículas em dois anos. Cursos técnicos e de formação inicial e continuada. Nessa rede de institutos federais, os institutos federais são um grande eixo estruturante do programa, em parceria com o Sistema S e com as redes estaduais. É indispensável para que a gente possa continuar mantendo a velocidade que imprimimos a esse programa. Hoje o Brasil tem a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE, numa conjuntura internacional de desemprego alto e persistente. Empregamos cada vez mais e remuneramos cada vez melhor num mundo que desemprega e reduz os rendimentos do trabalho. Assim, nossos custos sistêmicos aumentam, num quadro internacional de diminuição. Portanto, o Pronatec e outros programas de formação de mão de obra são fundamentais para que possamos aumentar a produtividade do trabalho, compensando o aumento dos nossos custos relativos. Ademais, esses programas atendem à necessidade empresarial de mão de obra mais qualificada e propiciam a melhor distribuição dos rendimentos no mercado de trabalho. Outro ponto que merece destaque é que, ao longo dos dois últimos anos, consolidamos o Enem como porta republicana de oportunidades para milhões de jovens brasileiros do ensino superior e técnico. O Enem, como bem assinalou a presidenta Dilma, abre ao estudante um amplo caminho de oportunidades que antes não existia no velho e ultrapassado sistema de vestibulares. Naquele antigo sistema elitizado de acesso ao ensino superior, o aluno só podia concorrer a uma vaga em um único curso, em uma única universidade, a não ser que fizesse muito vestibulares, o que implicava custos proibitivos. Com o Enem, ele pôde concorrer em 2013 a 4.723 cursos em 115 universidades públicas em todo o país, com um único exame, que é o Enem. Foi assim que o Enem consolidou-se como grande instrumento republicano e democrático de acesso ao ensino superior. As duas últimas edições do Enem contaram com um número recorde de participantes. Em 2014, mais de 5 milhões e já é quase universal para os concluintes do ensino médio. Ligado ao aumento de inscritos do Enem, está o crescimento do número de instituições públicas de ensino superior participantes do SISU, do Sistema de Seleção Unificada. Em 2014, tivemos 2 milhões e meio de inscritos. Além disso, o ProUni ofertou neste ano, para aqueles que não entraram no SISU e fizeram o Enem, eles têm uma segunda opção, que é o ProUni, 190 mil bolsas para alunos de baixa renda em cursos superiores. Se ele não entrou no SISU e no ProUni, ele pode fazer, acessar a Bolsa do Fieis, que teve um aumento de 47% nos contratos firmados no ano passado. Só em 2013 foram 556 mil novos contratos. Lembramos ainda que em agosto de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.711, instituindo a obrigatoriedade de cotas na oferta de vagas em universidades e institutos federais. A reserva de vagas, que chegará a 50% em 2016, já estamos muito próximos disso, leva a critérios como ter estudado em escolas públicas, renda, cor e raça. Com isso, o Brasil resgata uma dívida histórica para com a população mais carente, com os negros e com os indígenas, com a ampliação das oportunidades para todos os estudantes da escola pública poderem chegar ao ensino superior. Temos de considerar que o racismo, chaga histórica de nossa sociedade, tem que ser combatido com rigor. Ignorá-lo, como querem fazer os conservadores, significa condenar afrodescendentes e outros grupos sociais a concorrer em condições de grande desigualdade. O Brasil só será realmente... O Brasil... Só será realmente uma democracia racial quando tiver totalmente implantada políticas de ações afirmativas, como das cotas para as universidades. Temos feito um grande esforço para assistência estudantil, um novo programa de bolsa de estudos para os alunos cotistas de baixa renda, além de transporte, moradia, limitação, biblioteca, tudo reforçado com as bolsas do PIBIC de iniciação científica, as bolsas do PIBID de iniciação à docência, entre várias outras possibilidades de fomento à assistência estudantil. Com relação à garantia da qualidade do ensino superior, o MEC implantou um sistema rigoroso de controle desde 2012 às instituições de ensino públicas e privadas, com o índice geral de cursos de instituição IGC e o conceito preliminar de curso CPC, que nós estamos implantando ao longo desses últimos anos, todas as instituições ficam sujeitas às medidas de regulação e supervisão. Com essa iniciativa, em 2013, o MEC suspendeu o ingresso de estudantes em 270 cursos com baixa avaliação em todo o país. Em 2012, foram 207 cursos com indicadores insatisfatórios que tiveram ingresso suspenso. São medidas duras, mas indispensáveis para assegurar uma qualidade mínima de ensino. Nossos estudantes não podem ser defraudados por instituições incapazes de prover um ensino minimamente satisfatório. Quero reafirmar a importância estratégica de aprovação do ensaice, uma nova autarquia que irá prover o MEC dos instrumentos indispensáveis para regulação e supervisão. Faço um apelo aqui público, especialmente aos deputados e deputadas que aqui estão, que aprovem esse instrumento e ajudem o MEC a garantir a qualidade na oferta de cursos, porque nós aumentamos em mais de 160% as matrículas nos últimos 10 anos. E nós precisamos de uma autarquia mais moderna, capaz de dar conta dessa imensa responsabilidade. Cabe destacar também as importantes mudanças que promovemos com a formação dos médicos, na definição de novos critérios para abertura de cursos de medicina. Com o objetivo de promover expansão, melhor distribuição das vagas entre as regiões e maior qualidade na formação de médicos, foi firmado o Pacto Nacional pela Saúde. Por meio deles serão criadas 11.447 vagas de graduação em medicina até 2017 e 12.372 vagas em residência médica até 2018, contando com a parceria inovadora dos municípios. Buscamos a formulação de novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, institucionalizamos critérios para abertura desses cursos, instituições privadas ou comunitárias, no âmbito de uma política de chamamento público, por indução para a interiorização da oferta e para a fixação dos profissionais formados e municípios distantes dos grandes centros. Contando com o apoio pessoal da presidenta Dilma, que tem nas ações da educação como grande legado do seu governo, desde os tempos que estive à frente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, oferecemos mais de 60 mil bolsas de estudos para os brasileiros em 35 países, nas melhores universidades do mundo, em cursos de graduação e pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. O maior programa de bolsas de estudo universitária para o exterior da nossa história. É mais um exemplo de uma política que está transformando a vida dos estudantes brasileiros e que beneficia todas as classes sociais. Merece grande destaque o compromisso assumido pelo Estado brasileiro com a educação por meio da partida dos royalties do pré-sal. Em setembro de 2013, foi sancionada a lei que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Trata-se do maior legado que deixaremos para a educação brasileira. Com essa decisão histórica, vamos transformar uma riqueza finita, o petróleo, em uma riqueza perene e infinita, o conhecimento. Uma riqueza que permanecerá com as gerações de brasileiros que, no futuro, não terão mais petróleo. Temos a expectativa também de aprovar ainda este ano o Plano Nacional de Educação. O PNE prevê a destinação de verbas públicas para a educação de pelo menos 10% do PIB. Além disso, estabelece uma série de metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Destacam-se dentro delas a erradicação do analfabetismo, a oferta de educação em tempo integral, estabelecimento de prazos máximos para a alfabetização de crianças. A proposta reúne 14 artigos e 20 metas. Trata-se, assim, de um plano muito importante para o futuro da educação brasileira. Na Câmara, o projeto recebeu mais emendas que a própria Constituinte e teve uma lenta tramitação. No Senado, tivemos eleições, também um grande interesse de debate, três comissões e um atraso na apreciação da matéria. Contudo, agora, faltam apenas a votação na Comissão Especial e o Plenário da Câmara e temos certeza que ele será aprovado em breve. Afinal, aprovar o PNE significa definir uma política de Estado e dar um horizonte de longo prazo aos progressos da educação do Brasil. Na pós-graduação, a expansão com qualidade nos garante que temos no país um sistema consistente de expansão e melhoria. O total de matrículas em curso de pós-graduação avançou de 203 mil para mais de 220 mil em 2013. Se considerarmos os últimos 10 anos, o aumento foi de impressionante 96%. Mais importante ainda foi que o desenvolvimento do sistema de pós-graduação se deu melhorando a qualidade e desconcentrando a oferta de vagas para todas as regiões do país. interiorizando a pós-graduação. Enfim, embora ainda falte muito trabalho para que o Brasil tenha educação de qualidade para todos, fizemos muito e fizemos bem. No governo da presidenta Dilma, a educação tem jeito e está no rumo certo. Quero finalizar meu discurso com os devidos agradecimentos. Tenho a plena consciência de que tudo que conseguimos nos últimos anos, e não foi pouco, foi devido à competência e dedicação dos funcionários do MEC e das instituições a ele associadas. Agradeço, em primeiro lugar, ao secretário-executivo, Paim. Paim é um exemplo de funcionário público dedicado, republicano, competente, eficiente e com pleno domínio de todos os temas do MEC. Ao longo desses mais de 10 anos em que ele esteve aqui, todos os ministros que passaram pelo MEC aprenderam muito com ele. Tasso Genro, Haddad e eu nos inspiramos em seus conhecimentos, em seu exemplo e dedicação incondicional. Tenho certeza que o MEC não poderia estar em melhores mãos. Agradeço também a Andifes, Conif, Undime, Concede, CNE e a toda a rede de instituições e universidades que formam a educação do país. Queria ter tempo de mencionar todos os funcionários do MEC, porque todos são importantes, do ministro até o mais humilde funcionário. Todo mundo está aqui para servir o Brasil. Todos somos servidores públicos. Como não tenho condições de fazer isso, vou me contentar em citar apenas os titulares da Secretaria dos Principais Órgãos, mas entendo essa citação como uma citação no nome de cada um dos servidores dessa Casa. Assim, agradeço a equipe da SESU, citando a Marulins, que está aqui hoje, e Paulo Spele, secretário atual. Agradeço a equipe da Assessoria Internacional, mencionando o nome de sua titular, a competente diplomata, Luciana Mancini. Agradeço o time da SASE, Secretaria de Articulação, com sistemas de ensino, mencionando o nosso secretário, o ex-governador do Acre, Binho Marcos. Agradeço a equipe da SEB, Secretaria de Educação Básica, citando César Calegari, que hoje é secretário na cidade de São Paulo, e Romeu Caputo, que também está aqui quase tanto tempo quanto o Paim, excelente gestor e que há muitos anos vem dedicando sua vida ao MEC. Agradeço a CECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, através das secretárias Cláudia Dutra, e agora a nossa Macaé, a primeira secretária negra da história do MEC. Parabéns, Macaé. Agradeço... Agradeço a CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, sobretudo a capacidade de botar de pé e avançar tanto quanto nós avançamos no Pronatec, agradecendo o meu companheiro de mais de 30 anos, Marco Antônio Oliveira, por tudo que essa secretaria fez junto com os institutos federais. Agradeço ao time da SERE, Secretaria de Regulação, Supervisão e Educação Superior, pela atitude republicana, correta, transparente, rigorosa, em especial o seu competente secretário, o procurador público Jorge Messias. Agradeço ao secretário executivo adjunto e presidente do Fórum Nacional de Educação, o combativo e comprometido Chagas. Agradeço ao FNDE, que tem dado todo o suporte à educação básica, nas pessoas de seu presidente, Freitas e Toninho. Agradeço a toda a equipe da CAPES, indispensável a toda a evolução da pós-graduação, e ao próprio Ciências Sem Fronteiras, através do seu presidente, sempre Jorge Guimarães. Agradeço a IBSER, que está inovando e revolucionando a gestão dos hospitais e universitários, através do seu presidente, José Rubens Rebelato. Agradeço ao competente INEP, responsável por todas as nossas políticas de avaliação e pela consolidação do Enem, através do seu competente, muito presente, igualmente dedicado, grande servidor público, ex-reitor, o sempre companheiro Luiz Cláudio. Agradeço a toda a equipe do meu gabinete, a Luiz Rebelo, que me aguenta há décadas, às queridas Cacá e Isa e a cada um dos servidores que convivem todos os dias. Por último, digo com muita singeleza, que vou sentir saudade. Queria citar ainda o Sérgio Seabra, o grande Sérgio Seabra e o Bessa, da CGU, citar meus assessores diretos, o Marcos, o Gordon, o Fernando, o Márcio, enfim, a todos vocês, vou sentir saudade do MEC e dos rostos que a compõem. Saudade, sobretudo, da face humana desse grande e querido Ministério. Sentirei falta do sorriso da Janete e da Brenda na portaria, do nosso segurança no sorriso matinal do Zé Maria. Vou sentir falta também da dedicação do Leonel em melhorar as relações de trabalho e da combativa Martinha à frente do sindicato. Sentirei falta dos servidores que sempre estavam na entrada quando eu chego e também do nosso elevador, onde os nossos assessoristas todo dia têm uma briga entre botafoguense e flamenguista, o Juruna, o Milton e o Marquinhos. Mas não tem choro para vocês, foi 5x1 o Santos no último jogo. Enfim, sentirei falta de tudo e de todos, mesmo daquele que não cheguei a conhecer bem. Porque esse Ministério tem a alma, a boa alma de quem cuida da educação, das crianças e dos jovens do país. Esse é o Ministério de gente boa e delicada, de gente que faz a diferença. Por isso a saudade que já sinto e que sempre tirei. Viva o MEC! Valeu, Mariana! O Ministro de Estado da Educação, Henrique Paim, natural de Porto Alegre, é formado em Economia. Desde 2006, ocupava o cargo de Secretário Executivo do MEC. Exerceu as funções de Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no período de 2004 a 2006. Subsecretário da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, em 2003. Secretário Estadual de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul, em 2002. Coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, em 2001. Também foi secretário municipal de Captação de Recursos e Cooperação Internacional de Porto Alegre, no período de 1995 a 2000. Analista de Projetos do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, BADESUL, no período de 1998 a 1994. É professor de Economia do Centro Universitário La Salle, a Uni La Salle, licenciado. E hoje, toma posse como Ministro de Estado da Educação. Ouviremos agora o pronunciamento do Ministro de Estado da Educação, Henrique Paim. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para mim. É um dia marcante e uma trajetória dedicada à gestão pública ao longo de vários anos, como técnico, como professor e como secretário municipal e estadual. Na gestão da educação, minha trajetória começou há 10 anos, quando assumi a presidência do FNDE e, mais tarde, como secretário executivo do Ministério da Educação. Neste período, interagi com educadores, acadêmicos, gestores educacionais, que contribuíram para que eu tivesse uma visão mais elaborada do processo educacional. Neste período, foram três gestões presidenciais, as quais me orgulho muito de ter servido. Duas do presidente Lula e uma da presidenta Dilma. No MEC, foram três ministros, Tarso Genro, Fernanda Haddad e Aloysio Mercadante. Muitos de vocês que estão aqui hoje vivenciaram todo esse período e são testemunhas que, mesmo com as mudanças no comando do Ministério, o trabalho sério e o esforço direcionado a melhorar a educação deste país tiveram continuidade. E sabemos que essa continuidade é responsável por todos os avanços que estamos conquistando. É motivo de muito orgulho e satisfação dedicar a minha vida à educação. Muitos do que aqui estão participaram de inúmeras reuniões comigo, depois das oito da noite, no fim do dia de sexta-feira, muitas vezes no sábado e até no domingo. Não é fácil, sabemos disso. E tinha que aguentar nesse período todas as pegadinhas que a gente fazia aqui com os servidores, com todo mundo. Mas todo esse esforço tem um objetivo. Nós aqui no MEC trabalhamos por uma causa que certamente é a mais importante de todas para o país. A educação. Eu tenho convicção de que a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento pessoal de cada cidadão e para o desenvolvimento do país. Por isso, ser escolhido pela presidenta para assumir o comando deste ministério é um grande desafio e muito me honra. Mostra que o jeito que trabalhamos aqui no MEC, pondo a mão na massa para enfrentar cada problema, cada dificuldade, sem medir esforços, está dando resultado. O reconhecimento ao meu trabalho é um reconhecimento ao trabalho de cada um de vocês. Eu quero representá-los aqui, a todos os técnicos, a todos os funcionários do MEC nessa jornada diária como ministro da Educação. Todo esse esforço tem sentido porque ele se materializa ao melhorar a vida das pessoas. Quando uma mãe, independente da classe social, matricula seu filho em uma creche pública de qualidade, onde sabe que ele será bem educado, sentimos nosso esforço recompensado. Quando um jovem conclui a educação básica, faz o Enem e com isso abre as portas para ingressar no ensino superior ou fazer um curso técnico, sentimos que nosso esforço é recompensado. Quando um brasileiro consegue um diploma técnico ou de nível superior, começa a construir uma vida melhor e ajuda o país a se desenvolver, sentimos que o nosso esforço é recompensado. É por tudo isso que estamos aqui. Quando sacrificamos nossa vida pessoal em nome do trabalho, fazemos isso em nome de um sonho de um país melhor. Ao ministro Luiz Mercadante, que com seu espírito público e sua capacidade analítica, me ajudou a compreender que nem sempre o que é feito no MEC é entendido pelo cidadão. E que fazer chegar as políticas públicas de uma forma clara a todos é tarefa imprescindível do gestor público. Isso é uma marca realmente que vai ficar na minha formação, porque, de fato, o ministro Mercadante sempre falava para a gente que todos que estão aqui sabem. Vamos parar com o MEC, vamos explicar claramente o que nós estamos fazendo para melhorar a educação do Brasil. E, sem dúvida alguma, é o grande legado que ele deixa aqui para toda a equipe do Ministério da Educação, sem falar na sua coragem também de várias ações que nós tomamos aqui à frente. São nomes a quem a educação brasileira deve muito, pessoas íntegras, gestores de primeira linha e que se tornaram grandes amigos. Obrigado por tudo que aprendi com vocês, pela convivência e pela amizade nesses últimos dez anos. Também agradeço o apoio e parceria de todos os colegas de governo, especialmente Casa Civil, Ministério da Fazenda, Planejamento e todos os ministérios, que, ao longo desses anos, entenderam a minha insistência e minhas incansáveis cobranças. Tudo isso tem uma razão, melhorar a educação do Brasil. E, quando a coisa estava muito difícil, a gente fazia um apelo para a questão das crianças, que era muito difícil. Então, eu dizia, olha, vamos pensar nas crianças desse Brasil. Libera mais recursos, vamos acelerar todos os processos. Então, isso foi muito importante também. Hoje, eu assumo o Ministério da Educação. Algumas coisas serão diferentes para mim, mas o principal permanece, o modo de trabalhar. Vou continuar a me dedicar incansavelmente à educação. Vou continuar convocando toda a equipe para as reuniões à noite, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Vou continuar com o contato próximo de todos. O que me move, e sei que move vocês também, é um compromisso firme com a educação. Tenho clareza da complexidade do processo educacional. Sei que os resultados de todos os esforços empreendidos agora serão observados ao longo prazo. Quando uma criança consegue uma vaga em uma creche, hoje, o resultado de sua formação plena, até chegar à pós-doação, só será percebido e compreendido em sua integralidade daqui a uma geração. Ter contribuído e participado ativamente nesse período de 10 anos de gestão, me permite ter clareza de que todas essas conquistas resultarão, em médio prazo e longo prazo, e impacto significativo na realidade educacional brasileira. É um esforço sistêmico, composto não apenas por uma ou outra iniciativa, mas que depende de um conjunto de ações. Por isso, hoje, renovo o meu compromisso com vocês, educadores, comunidade acadêmica, secretários, diretores, coordenadores e servidores do MEC, da CAPES, do FNDE, do INEP e da EBSER, reitores das universidades, institutos federais, secretários estaduais e municipais de educação, parceiros privados que contribuem com a implementação de políticas públicas e, principalmente, com todos os professores e profissionais da educação. Renovo o compromisso de trabalhar todos os dias pela valorização e formação dos professores. Vocês sabem que todo o esforço que fizemos até aqui pela valorização do Magistério, com a criação do Piso Nacional, é um processo histórico, que vem se consolidando também com a entrada da CAPES na formação de professores da educação básica, com a criação da Universidade Aberta do Brasil, o PIBID e os programas de formação continuada do Ministério da Educação, com destaque para os pactos pela alfabetização na Idade Certa e do Ensino Médio. Todo esse esforço é importante, mas quero que a melhoria da formação de professores seja uma obsessão do MEC. Eu quero que o Ministério da Educação pense 24 horas em formação de professores, organize todos os processos, que a gente consiga dar resultado para essa questão da formação de professores. Nosso objetivo é fazer com que todos os professores tenham garantido seu direito à formação. Afinal, sabemos que a qualidade do processo educacional é determinada pela formação de professores. renovo o compromisso com os estudantes brasileiros, da creche após a doação, de oferecer cada vez mais acesso e qualidade à educação do nosso país, com inclusão, inclusão racial, inclusão com educação especial também. Afinal, o estudante é a razão de todo o nosso trabalho. Conto com o esforço e a participação dos estudantes, de seus pais e familiares para transformar, em realidade, os sonhos e esperanças de cada um dos brasileiros. Renovo o compromisso de trabalhar todos os dias para apoiar estados e municípios na tarefa de ofertar a educação básica pública de qualidade. A melhoria da educação do nosso país depende da efetiva integração do esforço coordenado entre os entes federados. Eu me comprometo a manter e aprofundar essa colaboração e conto com o esforço de todos, principalmente na ampliação da oferta de educação em tempo integral. Renovo o compromisso com os leitores dos institutos federais pela expansão e melhoria do ensino técnico profissional do país. Sabemos que a educação ofertada pelos institutos federais é referência para a educação profissional e tecnológica. E reafirmo o compromisso de seguir com as parcerias bem-sucedidas no âmbito do Pronatec, especialmente com o Sistema S, com as instituições de educação superior, que prestam um relevante serviço público. Renovo o compromisso com os leitores das universidades federais pela expansão e melhoria da educação superior do país. E conto mais uma vez com a determinação que vocês sempre demonstraram para ampliar o acesso às universidades públicas pelo Enem e por meio da Lei de Cotas. É fundamental também que as nossas universidades federais ampliem sua presença internacional, aproveitando os passos dados a partir do programa Ciências Sem Fronteiras. Conto neste compromisso também com o esforço realizado pelas instituições públicas de ensino superior, estaduais e municipais. Reafirmo a disposição de manter parceria com as instituições privadas, particulares e comunitárias de educação superior que tenham compromisso com a educação de qualidade. Também vamos continuar com a expansão do ProUni e do Fies, que são patrimônios dos estudantes brasileiros e que serão preservados a partir da força regulatória do Ministério da Educação. Continuaremos firmes na regulação da educação superior. Para isso, conto com o apoio do Congresso Nacional para a aprovação do INSAIS, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. Reafirmo o meu compromisso e de manter o diálogo permanente com todos os setores da sociedade civil organizada que militam na área de educação. Assumo o compromisso com todos para que, em um esforço conjunto, para aprovarmos o Plano Nacional de Educação. Para isso, vou manter e aprofundar a relação com o Congresso Nacional, que sempre contribuiu com o MEC no aprimoramento do marco legal e na aprovação das principais inovações no campo da educação. Além de aprovar o PNE, meu compromisso é realizar todos os esforços para cumprir as metas que o Plano apresenta para a educação do nosso país. Nós estamos construindo a história da educação do Brasil, conquistas começaram com o presidente Lula, pelo qual tenho a grande admiração, e foram aprofundadas e ampliadas pela presidenta Dilma, que, de forma séria e competente, vem garantindo o firme compromisso com a educação, demonstrado pela destinação a essa área dos recursos do petróleo. A ela, agradeço mais uma vez a confiança. Agradeço também a confiança do ministro Mercadante nesses dois anos de trabalho. E tenho certeza que, como ministro da Casa Civil, continuará apoiando o Ministério da Educação. Sei que o compromisso dele com a educação será permanente. Conto com o esforço, a dedicação e o compromisso de cada um de vocês. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da transmissão de cargo de ministro da Educação. José Henrique Paim Fernandes, que era secretário-executivo do Ministério, assume no lugar de Aloysio Mercadante. E Mercadante continua no governo, mas à frente de outro ministério, a Casa Civil da Presidência da República. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E Daughter Brasil que Golden des Nicolás E Mercadante. Tchau, gente para nós. Tem o fim de semana. Turnê Scott Sinhком. Tchau, gente. Tchau, gente.